Se joga aí, se joga aí, se joga aí Aí, amor Chega mais, chega mais se você me templou São Pedro e Cabela 99 são picados de amor Joga pra cima, salvador Pegue e leve que eu vou atrás Lararararara Meu amor, quero te amar E meio morte pra não vacilar É o amor pra cima Ai, menina que nem goza Todo dia te ama Levanta o braço E lá, 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 lá Ai, menina que nem goza Vamos, Ju E lá, 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 lá Todo dia te ama Deixa essa boneca Faça-me um favor